Uma frente fria deve atingir a partir de hoje as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Pode inclusive nevar em algumas áreas. Vamos a São Paulo. Érica Pinheiro traz as informações ao vivo pra gente. Oi, Érica. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo. A partir de hoje, essa frente fria avanza pelo país e pode provocar chuvas intensas, ventos fortes e há até possibilidade de granizo em parte da região sul, oeste do Mato Grosso do Sul e em grande parte do estado de São Paulo. As temperaturas podem cair até 10 graus no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Amanhã, quinta-feira, a frente fria avança pelo Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e atinge Mato Grosso, Rondônia, Goiás e Minas Gerais. As temperaturas devem variar aí entre 8 e 12 graus, com sensação térmica bem menor. Há possibilidade de neve nas Serras Gaúcha e Catarinense. Na sexta-feira, há previsão de geadas nos estados da região sul e em Mato Grosso do Sul. Na sexta e no sábado, a temperatura mínima prevista é de menos 6 graus, 6 graus negativos em Santa Catarina. O frio só perde força no domingo, mas ainda há previsão de geada. Tempo bom pra reforçar os casacos, não é mesmo, Renata? Eu volto com você aí no estúdio. Verdade, Érica. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho.